A derrota do Fortaleza diante do Ceará no maior clássico do futebol cearense deixou o River de olhos bem mais abertos. Próximo adversário do Galo na Copa do Nordeste, o Fortaleza, tanto quanto o River, quer a vitória para despontar na classificação do grupo D. Para o técnico Flávio Araújo, a ideia é maracar bem a equipe adversária e sair com velocidade na troca de passes para chegar, quem sabe, ao gol. É verdade, nós temos que fazer um futebol competitivo, futebol competitivo é marcação forte e jogo em velocidade, transição em velocidade, defesa, ataque. Essa está sendo a nossa maneira de jogar e ter ousadia também, ofensiva, criatividade para que nós possamos marcar e jogar. Para o lateral esquerdo, Hugo Figueiredo, a meta do River é redobrar a atenção e tentar jogar em cima da euforia do Fortaleza, que com certeza vai querer definir o jogo no primeiro tempo. Com certeza, redobrar a marcação sobre eles, que eles vão querer vir para cima, porque eles tiveram resultado ruim no final de semana e tentar sair no contra-ataque para tentar matar o jogo. Para o volante Rogério, a postura agressiva do Fortaleza não assusta. Não assusta, né? Até porque eles não vêm jogando com a mesma formação, né? No jogo aqui eles jogaram com um e no clássico agora já foram outra formação, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Dentro do campo a gente poder marcar eles bem. O técnico Flávio Araújo afirmou que só vai definir a equipe minutos antes da partida. Muito mistério. Para você ter uma ideia, o apronto realizado domingo à tarde no CT Afranho Nunes foi fechado para a imprensa. Até que tentei arrancar a escalação do River. Só faltou mesmo o ataque. Eu vou tentar ganhar de você a escalação. Nailson, Totti, Paulo Paraíba, Índio e Hugo Figueiredo. Rogério, Amarildo, Júnior Xuxa e Esquerdinha. E na frente? Bem, na frente, amanhã às 20 horas vocês vão tomar conhecimento, né? É jogo decisivo, é jogo importante para nós, importante para eles. Vão estrear um treinador, vão entrar motivados, é outra competição. Mas nós trabalhamos bem esses 12 dias e a perspectiva é de fazer realmente um grande jogo.